Já se passaram alguns dias desde o último confronto da espinha ao qual ela foi eliminada pelo Skeleton Rex e surgiu uma nova ameaça, o Malossaurus, que retornou aqui, dessa vez nesse safari, para eliminar todo tipo de criatura que ele visualizar. Ele está aqui, está com fome, já vai acabar com os cabritossauros, nós temos alguns saurópodes aqui na ilha, então isso vai ser meio perigoso, porque ele pode eliminar. Caraca, já devorou ali, eita, nossa, pegou o cabritinho que nem teve chance de revidar o coitado. E também, olha só o que aconteceu, o nosso safari está completamente irreconhecível, quase, quase irreconhecível na verdade. Olha, a gente perdeu muitos laguinhos que tinham por aqui, aqui no santuário, nem tem mais, né? Claro, como eu tinha falado no episódio anterior, a gente nem considera mais isso aqui como santuário, porque já foi completamente destruído aqui. E o deserto aqui já está muito maior, avançando ainda, claro, agora já está perto do nosso laboratório. E enquanto o Malossaurus estava vindo da floresta, eu aproveitei e criei o Ceratossauro para tentar combatê-lo pelo menos um pouco, e também combater o S-Rex. Vamos ver se ele irá conseguir derrotar, ou pelo menos deixar com pouca vida um dos dois. Aqui nós temos alguns Stegossauros que eu vou liberar também. Aí, ó, saindo aqui o Ceratossauro. Eu acho que o Ceratossauro nunca chegou nesse safari. Então, seja bem-vindo aí, Ceratossauro. Já deu seu grito aí? Tudo bem, né, que ele chegou num mau... num mau momento, coitado. Aqui só tem alguns herbívoros fortes. De herbívoro fraco, a gente não tem muitos. Só tem uns Pax Cefalossauros, eu acho até, que já estão sendo eliminados. Um paquizinho aqui, ó. Já foi pego. Morreu. Caraca, faleceu de fome? Faleceu de fome! Eita! Na realidade, eu acho que eu sei o que deve ter acontecido. Provavelmente ele lutou, né, com o Herrera. Eu já vi isso acontecendo. Vocês sabem como é que é. Já aconteceu parecido antes. Quando tinha um Pax... E foi com o Pax Cefalossauro ainda. Eu acho que no episódio anterior até. Foi bem aqui, mais ou menos. Que tinha um Pax deitado, lembram? Então, acho que ele também estava falecendo de fome. Enfim, deixa eu ver. Estegão correndo aqui. Tem mais um Estego vindo daqui. Aqui a gente não está construindo nada. O laboratório está parado. Eita, nossa, velho. Não sei como é que a gente pode fazer aqui agora para conseguir voltar. A gente tem que fazer uma dança da chuva, né? Isso é óbvio. E o Malussauros só está observando. Olhando atentamente para os Apatossauros. Depois de derrotar aqui o Dreadnoughtus, não é o suficiente. Ele quer pegar agora os Saurópodes. Outros Saurópodes de outras espécies. Ele está paradão, ó. Está concentrado. O que houve? Está pensando ainda no que tu fez? O cara está paralisado mesmo. Só cheirando, olhando um pouquinho. Se mexeu ali que eu vi. Enfim. Vamos voltar aqui para... Caraca, olha a manada de Apatossauros que tem aqui, ó. Cadê o nosso Littlefoot? Está aqui o Littlefoot? Acho que era Littlefoot o nome. Está aqui ele, ó. Aê, bonitão. Sai daí que o Malussauros está lá atrás, ó. Cuidado. Aqui na ilha, por enquanto, está dominada pelo Ceratopsidius. Tá, temos alguns ali ainda, né. Alguns Tegossauros. Na verdade é Xong. Tem alguns Xongs aqui. Ceratossauro para cá. Malussauros... Ah, não. Vai pegar. Caraca, Amarassauro. Não! Pegou. Nossa! Já era. Deitou. Mais um Sauropode eliminado. Malussauros destruindo tudo. Alguém tem que parar esse maluco. Esse monstro alucinado. Com certeza, a gente pode utilizar o Impostor. Que pode derrotá-lo. Claro, outro herbívoro aqui também pode lutar com Malussauros. Mas acredito que será mais eficiente com o Impostor. Que eu não sei onde ele está. Olha onde o Impostor está, velho. O cara está lá embaixo. Fugiu. Se bem que a gente tem o Raio Negro também. Que pode ser o novo Killer. De repente. Será que o Raio Negro dá conta? Para quem não sabe, aí o Killer... Eu sei que eu falo em vários episódios. Menciono ele. O pessoal nos comentários também menciona. E o Killer, ele é muito querido. Na verdade, ele é aquele querido por muitos e odiado por muitos também. Mas ele é lá dos primeiros episódios. E nem era aqui do Mundo dos Dinossauros. Era do Vale Encantado ainda. Grande protagonista. E vamos ver então se o Raio Negro pode ser um novo Killer. Pode ser que ele consiga derrotar aí o Malussauros. E também o S-Rex. E será que o Malussauros consegue lutar com o S-Rex? Seria bom híbrido contra híbrido. Nosso Safari aqui está sendo dominado pelos híbridos, né? É uma invasão híbrida, na verdade. Isso aqui é uma invasão híbrida. S-Rex e também Malussauros agora. O que falta chegar? Ultimassauros? O que mais? Está louco, galera. Cheio de problemas aqui. E mais um Camarassauro que irá cair. Não! Ele nem come. Ele só vem e elimina. Não está nem aí. Pegou. Caraca, já era. É triste, galera. Mais um Sauropode que caiu. Derrotado. A gente ainda tem bastante Sauropodes, mas eu não quero ver eles sendo eliminados. É muito triste. E cadê o S-Rex? Está aqui, ó. Aqui está você. Então, S-Rex, vai lá e elimine o Malussauros, por favor. Você era tão bonzinho quando chegou. E agora virou meio que um vilão. Agora sim virou um vilão, na verdade. Já que derrotou a espinha. Muita gente ficou bolada, hein? Só para saber. E parece que o Malussauros já está procurando uma nova vítima. Está observando aqui. Está cheio de Sauropodes. Littlefoot. Não. Littlefoot. Olha para trás, meu filho. Cuidado. Ele vai passar aqui. Passou. Beleza. Tranquilo. Só passou aqui. Está de boa, galera. Não criamos pânico. Isso é assim, mas eu repito. É preciso se controlar. E já deu um grito. Caraca, galera. O Raio Negro está aqui. Vai, Raio Negro. Bate nele. Vai lá. Faz alguma coisa. E o Malussauros dando um grito. Ah, não. Sério que você vai lutar? Vai lutar contra o Chong. É sério, Raio Negro? Não lute contra o Chong. Está comendo ali, pelo menos. Caraca, uma batalha do lado do Malussauros. Sendo que o Raio Negro poderia lutar contra o Malo, né? Mas não. Quer atacar o Chong. Está de boa, passeando. Está tranquilo. Abada na cara. Agora sim o Raio Negro não tem chance. Agora não tem chance. Se o Raio Negro lutar contra o Chong. Está lutando, na verdade, né? Ficou com 63. E agora, decidir atacar o Malo. O Malo, com certeza, irá eliminar facilmente o Raio Negro. Não vai ter nem chance para o Raio Negro. Porque ele está com pouca vida, né? Claro. Deixa eu ver. Caraca, olha isso. Já está começando aqui a tudo ficar vermelho. Safari está entrando em extinção tudo. O próprio Safari, na verdade, está entrando em extinção. Com essa seca. Foi bem intenso. A savana aqui avançou. Está tudo meio... Olha ali o S-Rex concentrando o poder. Este aqui é o que supera o Super Saiyajin comum. Eu admito que é muito poderoso. Mas, pelo menos, agora ele está perto do Malossauros. Enfim, como eu estava dizendo, a savana aqui, ela geralmente tem essa época de seca mesmo. E, se eu não me engano, depois vem a neve até. Então, será que sobreviveremos até lá? Não sei. Será que o Safari irá sobreviver até lá? Pouco provável, né? Com a chegada dos híbridos. Eu espero que sim. Espero que o Malossauros e o S-Rex sejam eliminados. A gente fica só com esses normalzinhos, dinossauros de verdade. O Malossauros agora está bem escondido. Mal dá para enxergar ele. Está embaixo da árvore ali, pegando uma sombrinha, camufladão, observando quem que ele irá atacar. Tem um sino passando aqui, o Jorge. Cuidado aí, Jorge. Ainda os Sauropods estão aqui em volta do Malossauros. Eu acho que eles nem viram o Malossauros, que está se camuflando agora. E olha quem chegou aqui. O Impostor chegando para dominar a área. O Impostor que é a nossa salvação aí contra o Malossauros e o S-Rex. Bom, está a carcaça aqui que o Raio Negro deixou para trás. Ok. Pelo menos o Impostor agora está no território aqui. Então, lutas provavelmente vamos ter. Os herbívoros estão tudo aqui para baixo. Tem aqui o Ceratossauro, que eu acho que vai para cima também. Já está observando. Vai lá, Ceratossauro. Mostra quem aqui manda também. Caraca, está todo mundo se reunindo agora. Reunião dos Carnívoros. Já tem aqui, Malossauros, S-Rex, Impostor, Raio Negro. Está aqui o Raio Negro. O Herrera também está aqui. Está todos os Carnívoros. E o Cerato está vindo. Ei, beleza. É agora, galera. É agora. E olha, o Raio Negro aproveitando aqui as carcaças deixadas para trás para fazer uma boquinha. Inteligente, Raio Negro. Inteligente. Mas eu quero que você lute. Eu quero guerra. Essa não. Mais um irá cair. Aqui está se aproximando. Pegou. Eita, nossa. Já era. Caiu, galera. Mais um Sauropo de derrotado pelo Malossauros. E agora, com a reunião dos Carnívoros, talvez mais batalhas nós teremos aqui no Safari entre Carnívoros mesmo. Todos eles estão muito próximos uns dos outros. E a eliminação aqui continua, né? Será que o Malossauros irá ser derrotado? Será que o S-Rex será derrotado? Será que o Impostor ou o Raio Negro conseguirão dar conta dos herbívoros? Não sei. Ficamos, então, para um próximo episódio. Não se esqueça aí de comentar os próximos dinossauros que vocês querem ver aqui no Safari. E também não se esqueça de comentar o que vocês acham aí que irá acontecer. E, claro, de ideias para a gente poder impedir estes híbridos que chegaram e também outros que podem vir. O que a gente pode fazer? Deixa aí nos comentários. E olha aqui, o Impostor já está farejando, procurando, galera, procurando. Até o próximo episódio. Valeu e tchau. Essa não. O Malossauros está observando o Littlefoot. Ih, eu acho que vai eliminar. Não, foi para o lado. Está aqui o Littlefoot, ó. Caraca, quase pegou o Littlefoot. Vai pegar o outro, o Littlefoot mandando o outro correr. Sai daí. Olha o Littlefoot fugindo. Não. Vai pegar. Olha o Malossauros que está atrás. Vai pegar o Apato. Littlefoot, cuidado. Se bem que ele está olhando para o Littlefoot ali, ó. Observando, Little. Ele está se afastando cada vez mais. Nossa. Olhou para o outro. Ele está decidindo o que vai atacar. Littlefoot, sai correndo, velho. Sai correndo. Você ainda tem muito que viver pela frente ainda. Ele está pertinho, ó. Está bem atrás. Ah, esse aqui já era. Esse Apato aqui já era. Não vou demorar ninguém. Ela conseguiu fugir. Está se afastando. Boa. Isso. Sai correndo 007. Está indo embora. Nossa, conseguiu escapar do Malossauros. Eu achei que agora já era. Ou para o Littlefoot ou para essa aqui. Nós conseguiram fugir. Vamos. Precisamos detê-la. A Malossauros ou o Malossauros. Eu acho que nem tem um gênero definido. Precisamos combater urgentemente a ameaça híbrida. Eu acho que nem tem um gênero definido.